E não, eu tô desesperada! Que menino vai fazer? Cadê eles? Gente, cadê? Cadê? Meu Deus, eu não tô achando eles! Alô, galerinha do Turubi! Tudo bem com vocês? Ah, Gil, eu estou no mundo invertido! Só que não, gente, eu estou aqui com creators maravilhosos, com o Sr. Petter Toys, com a Belinha, com o Alex, e o mais importante de todos, a... Loudi! Ah, galerinha, eu tô no outro mundo, mas eu apareci pra dar uma força pra Belinha! Aham, com certeza, então bora lá lá, vou botar de roupinha normal, né, já! Mas antes de postar esse vídeo já, deixe o like, se inscreva no canal, e ative o sininho do que não esqueça de postar por aí! E um vídeo maravilhoso que a gente postar! Eu não desapego, saca! Gente, o Sr. Petter Toys está desafiando a gente! Quem é o Sr. Petter Toys? Você não sabe com quem tá falando! As especialistas em desafio! Então vamos lá, ele tá volando pra seguir ele, bora lá! Bora, Sr. Petter Toys, que tá muito animada hoje, minha filha! Eu não tenho pressa hoje, fica tranquila, mas eu tô com uma força meio... O que é isso, Lange? Tá louquinha aí? Bora lá! Espera aí, Sr. Petter Toys! Verdade, ele tá muito rápido, espera aí, Sr. Petter Toys! Espera aí, eu não sei o que você tá fazendo, é pra entrar aí? É, eu acho que é pra entrar mesmo, menina! Eu acho que é pra entrar! Oxe, eu não tô indo nem nada! Ai, meu Deus, fica aí, pelo que ele caiu, fica aí! Vamos lá, gente, aqui! Cadê? Esse é o nosso! Ué, cadê o mundo do Petter Toys? Tem gente entrando mais dentro de ninguém! Oxe, pera aí! Ó, tem gente entrando mais dentro do Petter Toys! Como é que eu posso pra entrar? Bela, eu acho que você pesquisa o nome dele e... Ah, agora eu entendi! Ah, agora eu entendi! Vai aparecer Petter Toys! Então você digita o nome do Creator ou a pessoa que você quer aí, né, ir pro mundo e aí bota... E aí aparece, gente, o parkour ou o desafio da pessoa! Exatamente! E aí também... Ai, meu Deus, o que que é isso? É um labirinto! Um labirinto? Eu sou muito ruim, labirinto! Ai, meu Deus do céu, mas fica tranquilo, tá? Segue o Senhor Petter Toys! Segue o Senhor Petter Toys! Tá bom, vamos seguir, vamos seguir! Cadê o Senhor Petter Toys? Ele tá ali, ó, tô vendo rastrinho, tô vendo rastrinho, eles tão ali, ó! Eu disse pra você seguir o Senhor Petter Toys! Eu tô seguindo, tô seguindo! Vamos lá, gente, eles estão aqui! Ah, tá, tô vendo o Senhor Petter Toys! Meu Deus, gente, pera aí! Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá! É pro outro lado, menina! Ah, tá, eles tão aqui, vamos lá! Ai, gente, um labirinto! E ainda que eu tô no computer! Cadê o Senhor Petter Toys? Ele tá aqui, ó! Eu disse pra você seguir o Senhor Petter Toys! Seu Alex Games! Mas é que eu tava... É que eu tô no computador, é difícil de jogar! Cadê o Alex Games? Gente, cadê? Cadê? Meu Deus, eu não tô achando eles! Gente, no céu, o que que eu vou fazer, meu Deus? Ai, meu Deus do céu, vocês perdem de novo! Ai, meu Deus do céu, eu não tô achando eles! O que que eu vou fazer? Cadê o Alex? Meu Deus do céu! Bela, coloca a roupa do Glitch, que daí eu acho que você vai conseguir ver eles! Vamos lá, vou tentar voar! Ai, gente, ele botou um teto! Como assim? Esse Senhor Petter Toys, eita, que Tote Petter Toys! Meu Deus, não, ele botou um teto! O que que eu vou fazer? Agora eu vou botar roupinha normal! Ai, meu Deus, Bela, você é muito confusa mesmo! Ai, não, eu tô desesperada! Não fica desesperada, não, menina! Eu não sei o que fazer, cadê eles? Ai, menina, procura, Bela, procura, menina! Ai, meu Deus do céu, desesperada, eu não tô achando ninguém, olha isso aqui de cristão! Ai, meu Deus do céu, eu tô botando em paredes! Eu não sei o que você vai fazer na minha vida, eu não consigo fazer esse labirinto, é muito ruim! Não chora, menina, não fica nervosa, não! Ah, não, mas é porque é muito ruim, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida! Não sei o que você vai fazer na sua vida! Não, achei ruim! Eu tô sentada, eu não consigo fazer esse labirinto, é muito ruim! Espera, respira! Respira, menina, respira, menina! Eu não consigo ir lá, eu não consigo ir lá, eu tô muito nervosa! Ai, meu Deus, essa roupinha te dá sorte, menina! Com certeza não! Ai, meu Deus, Bela, já sei! Coloca a câmera de cima aqui, daí eu acho que você vai conseguir ver melhor! Ok, lá eu vou seguir sua dica, mas, meu Deus, eu tô muito desesperada, cadê eles? Ai, vocês viram isso, gente? Eu tô vendo pela televisão, vocês viram isso, gente? Vocês viram isso? A Bela tá muito esperada, Bela, respira, respira! Respira, respira, respira! Respira, Bela, fica bem! Fica bem! Não, vai, menina, para, menina! Olha, já você vê essa! Certeza! 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 Achei! Olha aí, ela achou! A chama! 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 Finalmente eu consegui, depois de todo esse tempo! Ai, meu Deus do céu! Vou pegar uma comidinha, né? Tô desesperada, vou até tomar um suco, que fiquei até com sede! É verdade, de tanto trabalho, hein? Olha, gente, aqui ele botou uma, tipo, uma saidinha, né, pra, pra galerinha! Eu vou gritar aqui, gente, pra ver se a galerinha consegue me ouvir! Uau! Uau! Será que tá me ouvindo? Ai, não! Vocês estão nos tímpanos! Ai, meu Deus! Será que alguém conseguiu ouvir, gente? Meu Deus! Ai, eu não sei, Bela! Acho que eles não conseguiram se tu gritar mais alto! Ok, pera aí, vamos lá! Deixa eu tirar alguma coisa pra falar aqui! Aqui, ó, Lau! Vamos lá! Eu vou pegar aqui o... É um veículo, né? Eu tô dançando! Eu tô dançando! Eu tô dançando, 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 dançando! Eu tô dançando! Eu tô dançando! Eu tô dançando, 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 dançando! Labirinto! No labirinto! No labirinto do senhor Pepe Toys! Uou! Lau, eu achei um buradinho! Será que você consegue gritar? É isso! Eu tenho certeza que você escurei meus tímpulos! Ah! A gente consegue beber aí de baixo, gente! É, galera! Consegue me ouvir! Consegue me ouvir! Acho que ninguém consegue me ouvir, Lau! Acho que ninguém consegue me ouvir, Lau! Tô no outro mundo! Claro, né, menina? Aqui não é só ligação! Quê? A gente tá em uma ligação, né? Ah, é verdade! Ah, é verdade! Esqueci nós! Ai, ai! A gente é muito louca, meu Deus! Eu tô até aqui sentadinha, né? Ai, menina! Eu sou safada mesmo, né? Ai, ai! Eu até cansei nesse labirinto do Pepe Toys! Eu achei muito divertido! Mas, cansa! Pega na água! Oh! Agora você vai ficar mais suada ainda, né, menina? Vai ter que tomar banho! Porque é porque eu tô pulando! Vai ter que tomar banho! Peter 2, me aguarde! Ha, ha, ha!